Olá, bom dia pessoal, aqui é Diógenes Cassimiro do canal Natureza em Casa Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Deixa aquele like, deixa um comentário Para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Natureza em Casa Então hoje pessoal, eu estarei mostrando aqui para vocês Um passo a passo, desde o zero, desde o início De como você preparar o seu vaso para ter as suas primeiras frutíferas em casa Então pessoal, quando a gente está iniciando Às vezes a gente não tem muita condição de comprar aqueles vasos de cerâmica Aqueles vasos de plástico mais caros Mas aí a gente pode começar, por exemplo, com os baldes de margarina Que a gente pode comprar aí nas padarias onde a gente mora, no bairro A gente consegue a um precinho bem acessível Então o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um balde de plástico A gente vai precisar de papel toalha A gente vai precisar também de argila expandida Se você tiver acesso Se não, a gente pode usar cacos de telha Ou serragem, pó de madeira Importante também ter esterco de gado Ou esterco de galinha Terra preta Para assim a gente fazer um vaso que tenha uma boa drenagem Que a gente possa plantar e cultivar as nossas frutíferas Então fique ligadinho aí no vídeo Acompanhe aí o passo a passo Assista o vídeo até o final Que eu garanto que você vai aprender a montar esse seu primeiro vaso Aí na sua horta, no seu mini pomar, no seu pomar Tá legal? Acompanhe aí o vídeo Então gente, o primeiro passo que a gente tem que fazer Aqui vocês estão vendo o balde aqui Onde a gente vai fazer o nosso vaso Primeiramente a gente tem que fazer os furos Para o nosso vaso ter uma boa drenagem Isso aí é bem importante Então está aqui os furos Por onde a água vai passar Após isso Aqui no balde O que é interessante De fazer Colocar uns Paninhos que a gente não usa Ou papel toalha Já bem aqui no início Do vaso Porque esses papel toalha E esses panes Vão contribuir para a drenagem E para evitar Sujeira Eu acredito que você já tem aí A sua muda Seja de limão Laranja Caju Manga Vai do seu gosto A muda que eu estou fazendo Hoje aqui É a muda de um Caju anão Muda essa Que vocês vão acompanhar Através do canal Todo o passo a passo Até começar a ter frutos Acompanhar eu fazendo A adubagem E tudo mais Então a gente vai tirar A muda do Saquinho Com cuidado Para não Causar danos Às raízes E vamos colocá-la Bem no meio Aqui do nosso Do nosso vaso Que é o nosso Baldo Então a gente dá uma Flexionada Zinha Com a Com a terra preta Terra preta Misturada com o adubo Como eu já Falei Que é Importante A gente dá essa Pressionada E para concluir O que é que a gente vai fazer Aqui nessa parte de cima Uns 10 a 20 centímetros E acima A gente pode Colocar folhas secas Ou argila expandida Isso aqui é importante Para manter a A umidade Para manter mais água Quando a gente Estiver aguando Aí as nossas Plantas Feito isso pessoal Então vamos fazer o que? Vamos agora Regar Vamos colocar Água No nosso Vaso E aí Só Acompanhar Acompanhar as dicas Do canal aqui Para você ver Os tipos de adubo Como fazer Adubo E como cultivar Aí os seus vasos Em plantas Você está chegando Hoje aqui pela primeira vez Deixa aquele like Deixa um comentário Ativa as notificações E acompanhe os vídeos Que aqui tem muito Vídeos bons Estarei sempre Trazendo novidades Procurando ajudar A todos vocês aí Com a sua horta Com as suas frutíferas Em casa Sejam todos Bem-vindos Então eu sou Diógenes Cacimiro Deixando aqui Um forte abraço A todos vocês Tchau 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 Tchau